Olha só meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo aqui na TV Cultural rumo a 2 milhões de amigos. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por continuar compartilhando nossas histórias, nossos vídeos documentários para todo o planeta. Bom, aqui é o nosso amigo Cesário que mora aqui na Vila Pilões, já gravei um vídeo aqui mostrando a história dele aqui. Ele morava nessa casinha de palha aqui, muito humilde, só com compartimento. E aí os amigos, encabeçado pelo nosso amigo Zé do Peixe, Zé Lima, Zé Leão, comerciante aqui da região, Jacare da Vermelha, encabeçou essa campanha aqui para construir esta casa para ele aqui. No entanto, saiu daqui para esta casa com a ajuda de amigos. Deixa eu agradecer nosso amigo Zé Lima, que é o mesmo Zé Leão, é o mesmo Zé do Peixe, vários nomes. Bom, e aí entrou em contato com a gente, nossa amiga Isaltina de Oliveira, da cidade de Betim, Minas Gerais, Capelinha, enviou 100 reais para ele, para dar essa força para ele. No entanto, levantaram as paredes, cobriram de telha, botaram porta e portão, quer dizer, portas e janelas, grades. Ele mora, a irmã dele mora ali, ela foi chamar ali a, foi ver se ele está aqui na vila, para ele vir até aqui. E aí, por último, puxaram energia para a casa dele. No entanto, o César é um jovem que tem um déficit mental. É como se fosse, vamos dizer assim, uma criança, mente de uma criança. E aí as pessoas ajudam ele, não que ele recebe as ajudas, ele compartilha com as crianças, tem toda aquela história. Já 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 a gente conversa com a irmã dele para explicar melhor a situação dele aqui. Mas é uma pessoa de bem, é uma pessoa tranquila, que ele prefere ficar isolado, ficar para cá. A irmã dele, a qual a gente vai conversar já já. Às vezes ele almoça, é um ponto de apoio lá, mas nem toda vez ele vai lá. Ele prefere ficar aqui sozinho, ele mesmo faz a comida dele. Quando não é, ele almoça aqui, janta na vila aqui, que é tudo entre parentes. E aí, é mais alguém que, por alguns motivos da vida, fatores, está assim. Eu acho que ele está cozinhando ali ainda. Porque não precisava ele fazer comida aqui, porque a irmã dele ajuda, convida. Mas é aquela coisa, às vezes as pessoas veem assim, ah, porque a família não ajuda. Sim, a família ajuda, a família tenta de qualquer jeito ajudar. Só que tem pessoas que a mente não entende. Ele não sei se é por vergonha ou porque acha que já ocupou demais. Ele termina se afastando e nem todo dia vai almoçar na casa da irmã dele. Ou seja, a história do nosso amigo Cesário. Deixe-me agradecer a nossa amiga Exaltina de Oliveira, da cidade de Betim, Minas Gerais, Capelinha, por enviar cem reais para ele. E aí cem reais vai ser entregue para a irmã dele. Claro que na presença dele. Olha só, tem um violão lá em cima. Realmente, naquelas vezes que nós gravamos o vídeo lá, ele disse que queria um violão. Acho que alguém soube, trouxe para ele esse violão. E quem sabe, está fazendo seresta. Incrível, tem um maribondo hospedado aqui, já morando. Esse maribondo, ele é muito valente. A picada dele é uma coisa de... Se for alérgico, vai parar no hospital. Tem outro começando aqui. E aí vai ter que ter cuidado, porque senão começa a chegar mais e aí vai oferecer perigo. E é um lugar muito legal, gente. Aqui é um recanto. Tudo para trás aqui é uma grande floresta. E lá embaixo já é o açude da Vila Pilhões, que é um dos maiores açudes aqui da região. E aqui ele fez esse cercado, plantou aqui, parece que é um pé de limão azedo. Como assim limão azedo? Algumas pessoas, vocês questionam. Não, porque a gente tem na região aqui o limão doce, que em alguma região chama laranja lima. E temos o limão azedo. Então, no entanto, a gente destaca, separa limão doce e limão azedo. Vamos aguardar aqui chegar. Pé de cabaça. Mostrar aqui esta roça. Deve ser dos vizinhos aqui da Vila Pilhões. Depois desse mato aqui, gente, tem uma vila enorme. No entanto, é um beco. Ainda é novato. Nem fizeram aqui, nunca nem passou o trator para melhorar aqui. No entanto, o porte veio até ali. Tem dois portes. Um para a casa do Cesário. Esse aqui também era na casa do Cesário, só que esse daqui vai vir para uma casa que vão construir aqui. E eu achei bonito aqui, foi as ramagens de melancias. Plantaram feijão. Por enquanto, só feijão e melancia. É um cercado bem grande. Tem duas ovelhas pastando, que é comendo. É a vida na roça. É a vida na roça. Nessa simplicidade, nessa calmaria. Onde tem as nossas histórias. Está para outra vila. Não, está certo. Pois, eu já mostrei aqui. A gente vai agora enquanto dele. Dizer, gente, que ele não para em casa. Ele dorme o dia inteiro. Ele passa na... Não entendi? Ah! Pois vamos lá. E no entanto, você me trouxe a informação de que... Quem foi que pegou a documentação, o registro de nascimento dele para... Não, foi o nome da Lagoa Seca, parece. Ah, certo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Você foi ali e disseram que ele está para outra vila. Que é pegar dessa outra vila aqui. Bom, no entanto, você é uma das pessoas que... Que dá o maior apoio para ele, mas ele, às vezes, não vai até a sua casa. Vai lá. Ele preferiu sempre morar nesse recanto aqui. É só a vila. Entendi. Olá! Cadê? Parece coisa de filme, gente. Não pode gritar, não. Já pensou, se a gente sai aqui, não ia encontrar ele nunca. Está chegando. Bom dia, meu amigo. Quero conversar com o senhor. Cadê o seu violão? Quero ver você tocando. Ah, ele foi buscar a chave ali. Um lugar muito mais escondido. Sei. Mas você escutou a gente conversando, não, né? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tá bom. Eu estava lá no matalinho para não limpindo uma caeira com o coxão de pau. Sei. Eu estava pegando o talão de luz aqui. Está. Ah. Eu errei um bocado de rei. Sei. É o meu irmão para o Zé Pique. Zé Pique. Para o Zé Pique. Ah, certo. Você tem quantos anos, César? Não sei não. Não sabe, né? Que dia é hoje? Não sei não. Tem uma mulher lá no Legocete que está ajeitando meus papéis no reguinho para buscar. Ah, acabei de saber. Tem alguém para ver se ele aposenta, né? Uhum. Vai dar certo? Vai. A do chave é aí, do meio do chave. Vai fazer uma casa no reguinho. Eu vim falar para ser seu vizinho. Ele falou, acho que é um museu. Só quero morar se eu for perto do César. Uhum. Eu achei bonito isso, viu? Tudo bem? Tudo bem. Você lembra de mim? Uhum. Quem eu sou? Museu. Museu? Uhum. Ah. Quem foi que lhe deu essa casa aqui? Quem lhe deu? O Alemão. Não, foi o Zé Lima que... Não foi o Zé Lima ou o Zé Leão que encabeçou aqui a campanha? Como é que foi? Foi. Dela Domingas, né? Raimunda. Raimunda, Raimunda, exatamente. Foi o Zé Leão. Foi o Zé Leão que... Eu quero mostrar a sua casa e seu violão. Eu estou ansioso para ver o seu violão. Pensar que vai ter uma serenata hoje nesse recanto feliz. Vou esperar aqui pela frente, viu? Ele está dizendo que o violão só tem duas pernas. Aí travou, Alemão. Você viu? Travou? Travou. Aí não abre mais. Oi, Maribô, né? Duas caixas aqui daquele Maribô. O inferno é coisa. Aquela bicha é ralente. Está aturando. É. Por que essa porta travou? Não sei. É porque tem um... O inferno é só que faça em cima, mas o inferno é só que ele não... Sei. Eu vou colocar essa porta para a rua. Tem que mandar a eleitar. O homem roloiou ele ali, hein? Foi? Ele roloiou. Cada um jeito. Ah, certo. O chagre veio aqui ou não? Na verdade, a casa dele não tem nada, né? Só... Quer dizer... Não posso nem falar isso. Na verdade, a casa dele... Só puxar para ele, a minha e a do chagre. Bom. Vamos consertar aqui a porta. Aí tem a cama para cá. Ah, sim. O violão. Toca aqui para a gente ouvir. Como pode tirar isso aqui? Não, toca só na perna mesmo. Quem foi que lhe deu o violão? Foi o amigo? Foi o Tom Zé, Zé, né? Ah... É bom. É que eu... Sei. Eu botei outra perna. Pode ser. Está faltando as cordas. Eu botei outra perna aqui. Não sei. Não, mas dá para tocar na hora. Trazer as cordas. Você toca bem. Gostei. Olha só. Toca mais outra aí. Tia Raimunda. Obrigado pela visita. Tia Raimunda não, é irmã. É bom esse violão. É bom. É um presente maravilhoso. Isso aqui foi o que botei. Certo. E aí você cozinhava na lenha aqui dentro do quarto. Pela parede preta aqui. Suja, sei lá. É preta mesmo. Mandei a rir e soco, mas não vou fazer muito mais. Não, é muita fumaça dentro do quarto. Aí perjudica os pulmões. Ele trouxe também ele. Sim, sim. Eu faço um movimento assim. É? Pois não faça fumaça. Manda água com uma tarnura e soco mais. Sei. Tem energia. Mas caso de fonte a lenha, eu quase não ouvia. Se comune só. Prete. É, é isso mesmo. Você toca bem, viu? Parabéns. Continue tocando, viu? Deixa que eu vou botar outra perna. É, eu vou dar um reto com as cordas de violão de verdade. Quer dizer... Que aqui acho que é linha de anzol. É. Trazer as cordinhas aí, normal. Eu vou acampar um teclado. Porque esse violão tá bom. Deixa eu mostrar mais um detalhe aqui. Eu vou acampar um queixado no dia. Um teclado? Não, você primeiro... É, esse violão tá bom, gente. Muito bom. Bota só um detalhe das cordas aí. Uma rápida limpeza. Fica um violão muito bonito. Eu vou mandar botar uma lâmpada que tem ali fora. Uma lâmpada? É, peço pra alguém. Não bote você mesmo, não, viu? Usou um. Eu chego pra ferrar. Mas ele é bom. Não, o gás dele que você não mora aí pra mandar peixe. Sim, não. Vou lhe trazer para um show, viu? Bom, então eu... Dona Raimunda. Dá aqui o... Ei, Cesário. Faça favor. Vem aqui. Vem aqui. Não é tanto esse irmão mais novo, né? Dos mais novos? É, encostado do mais novo. Encostado do Zezinho. Sei. Você vai almoçar hoje aonde? Por aí mesmo que eu faço. Não, você vai almoçar na casa dela. Por que você não vai almoçar na casa dela? Encostar em furquilha pra mim pra ela. Pois é, depois de cortar as furquilhas, meio dia, né? O que foi isso na perna dele? É lama que não é minha aí. Ah, sim, é mesmo. Eu achei que era assim. Eu pensei que era... Ih, é assim. É a bicha dos toros, carminha, que eu vi ali. Eu pensei que era uma coisa na pele. É que não foi errado. É, já era pra estar aposentado, mas aí muito em breve. Mas não tinha documento, né? Sei. Aí já tiraram a documentação dele. Aí você vai querer fazer o quê do seu dinheiro do seu aposento? Contando as coisas em frente. Mais que coisa? As coisas eu vou... Vou fazer... Você vai casar? Bom, gente, deixa eu dar um recado aqui. A nossa amiga, Isaltina de Oliveira, da cidade de Beto, em Minas Gerais, Capelinha, ela mandou cem reais pra você. Quanto que é aqui? Não sabe, né? Eu falei, eu falo mesmo assim, ele não sabe. Na verdade, ele não sabe... Não sabe o dia, nem data, nem nada. Não, não sabe. Bom, no entanto, eu vou entregar pra sua irmã... Seu Pedro Ordo é uma pessoa boa, mora pra ele. Quem é? Pedro Ordo. Seu Pedro Ordo, exatamente. É primo. Seu primo é? É quase primo de nós. Quase, né? Eita, passou pelo... Passou pelo rastro. Bom, aqui está entregando aqui cem reais, que você... Que na verdade é essa a ideia, não trazer pra entregar pra ele, sempre pra... Pra uma pessoa responsável, no caso aqui você, a dona Raimunda, porque ele pega e vai comprar de bale... É? Tipo assim, como é que é? É que a gente compra o corpo pra ele comer. Não, tipo assim, se deixar com ele, ele vai comprar o quê? Não sei. Então, eu falo o seguinte, se você... Dê pelo menos vinte pra ele, pra ele... Comprar o... Pode ser? O que é que ele vai comprar? Assim, quando ele pega em dinheiro? É, pode mesmo pra ele comer, ó. Só pra ele... Dá também? Eu sou porque ele dá tudo, né? Compartilha, né? Meu Deus, é. Você está fazendo a cair aqui pra trás. Você ficou um pouco... Sei lá, eu queria entregar mesmo pra ele. É? Na Quitanda, tem que comprar umas coisas nela, né? Pois é, mas ele vai à Quitanda? Vai. Vamos chamar ele aqui. Ê, ê, Cesário. Ele vai. Ah, sim. Ele vai na Quitanda, ele compra. Não compra o Cesário. Depois. Aí no Jacaré, pois é. Você vai lá na Quitanda do Zé Lima, vai? Não. Não fui lá mais não, estou com o Regão. Vergonha de que, Cesário? Conte aqui. De que foi? Com o Regão de ir lá agora. Você está devendo lá, tá? Eu não. Ah, não vai ser ter vergonha. Ele gosta muito de você, não foi ele que... Ele veio aqui, deu uma torrada. Andou lá em casa mais, ele disse, não... Pois é, eu acho que eu vou entregar para ele mesmo para ele comprar. É, tá certo. O Zé Leão, que é miô. Não, porque me disseram que era melhor entregar para alguém responsável, porque ele não tem noção de comprar e pode dar a dar no caminho para algumas pessoas. Mas aí... Eu mando a pessoa comprar. Você manda alguém comprar? Comprar lá. Não, eu acho melhor você ficar... E comprar, né? É, eu acho mais seguro. Comprar arroz, feijão, massa de milho, café, açúcar. Chinelo. Tem que comprar de chinelo. É, porque tá... Chinelo, né, senhora? Arroz, feijão e açúcar, leite, chinelo. Eu não gosto de leite bem, né? Não? Só de leite de Janaguba. Brincadeira, gente. Janaguba é uma árvore que dá leite. Eu faço todo de cafézinho. Pois mande aqui um alô para o Zé Lima, mande. Mande aqui um alô para o Zé Lima. Eu não. Não. Você tá com vergonha? Não. Tem regrão no pauzinho. A torrada que ele veio dar aqui, gente. É perguntar por que ele nunca mais foi lá. Eu ganhei umas coisas, não tem regrão dele. Ah, certo. Sim. Mas não quer rolar, né? Não tem regrão, não. Não, vá lá. Ele só lhe ajudou. E nunca vai lhe cobrar nada, se você tá com medo. Acho que eu vou comprar de tarde o que é essa, Zé Lima? Que eu vou comprar as pra gata, hein? Chinela. Café, açúcar. Massa de milho, não. Massa de milho, não, Zé Lima? Massa de milho, não, Zé Lima? Quem lhe deu? Massa de milho. Pois é. Uma pessoa deu peito em azeite. Leite, não, né, Zé Lima? E essas ovelhas, será dele, não, né? É, não. É da Santa Luísa. Ah, certo. Como que eu falei, né? Pois tá certo, meus amigos. E agradecer a nossa amiga aqui, Isaltina. E essa bacia. Agradeço muito pela ajuda que ela deu pra mim. Eu tava contrai fazer, eu tava com o lado do quarto. Eu tava ligado. Agradecemos. A todos, a todos, a todos. Ele não para, ele não fica quieto, né? Essas aranhas pra cá. Eu vou compartilhar, eu vou fazer outra bichinha. Fui aqui, é lá dentro do matão. Fazer o quê? As tragações dele não são nem que não, né? Procurar aqui. Bom, eu acho que não precisa fazer mais puxa. Eu vou fazer outro lado, ele dorme. Fazer o quê? Eu acho que é isso, outra casa. Eu vou roçar dentro lá. Quer parar ali, bichinho, que não é a final dela? Não, você já não tem uma casa? Essa casa aqui tá maravilhosa. Sim. Deixa eu ver aí, César, que não é... Só essa aqui. É 37, talvez, né? 37, 38. Tá muito desgastado já, não tem nem como... Não, não precisa ir. Minha, claro, diz que comprou uma patina, mas não nem comprou. Pois é, chegou a doação pra você comprar. Chegou o dia, nossa amiga Exaltina de Oliveira mandou pra você, viu? Agradeça ela aqui. Vou comprar um pecadozinho pra mim. Não, primeiro aprenda a tocar o violão. Eu vou trazer as cordas do violão. Aí manda o Tom José botar as cordas, viu? Mande aqui uma lua pra Dona Exaltina. Dá uma lua de longe. Vamos comprar um dois filhos de arroz, né? Alô. Alô. Alô, pode estar certo. Obrigado, Dona Raimunda. Obrigado a nossa amiga Exaltina. Obrigado a todos. Dizem que em breve, em breve, mais vídeo. Tá bom. Dê aqui um tchau. 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 Dá uma lua de longe. É, mas ela tá ali vendo nesse momento. Ela tá de venta. Ela e milhões de pessoas. É de longe. É de longe. Lembrou de você. Olha aí, irmão. Meio de rolando jacaré. Carneiro, em vez, é que é bonita. Mancinha, olha só. Dá pano da luz ali, né? São seus amigos. O meu carneiro. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau. Tchau.